Seiya e Shiryu chegaram à quarta casa, a Casa de Câncer. Chegando lá, os dois cavaleiros encontraram uma luz misteriosa sobre inúmeras máscaras. As máscaras eram os rostos dos mortos nos massacres do Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer. Shiryu viu rostos de mulheres e crianças naquelas máscaras. Shiryu, tomado por raiva, manda Seiya seguir em frente. Ele queria confrontar Máscara da Morte sozinho. Está vendo todos os rostos que preenchem a Casa de Câncer? Matei cada um deles pessoalmente. Seus espíritos estão condenados a vagar na Casa de Câncer para sempre. São símbolos da minha vitória e troféus do meu grande poder. Você entendeu, moleque? É por isso que me chamam de Máscara da Morte. Você chama isso de símbolos de poder? Em nome dos cavaleiros, eu, Shiryu, vou derrotar você agora. Está certo, Shiryu. Me lembro do nosso confronto nos Cinco Picos. Hoje você vai se aventurar pelo Praezep, o túnel para a eternidade. E descer até o próprio inferno. Tome isto! Ondas do inferno! O que é isso? Meu sangue de dragão ferve para derrotar você. Vamos terminar. O que começamos nos Cinco Picos Antigos de Rosan. Lutem! Enxergou? Então, aqui é o presente? Shiryu, prepare-se. Vão mandar você para o Mundo dos Mortos. O que é isso? Mas... quem são essas pessoas? Aquele será mesmo... o Yoga? Não pode ir pra lá. Esse groto está indo para o mundo dos mortos. Se entrar... Essa voz é essa ouro. Mas como... eu vou conseguir fugir desse lugar? Você deve ouvir. Shiryu, ouça a Deus tentando salvar-me. Shiryu! Shiryu! Por favor, Deus. Não tem o seu Shiryu por mim. Salve o Shiryu. Shiryu? Não sabe nada sobre o... Como se considera Cavaleiro de Atenas? O Dragão! Você é meu game como um dragão! Cólera do Dragão! Até que você empresta sua força. Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os Frutos do Treinamento Por favor, Deus. Proteja o Shiryu por mim. Não machuque... O Shiryu! Estão chamando a alma do Shiryu de volta do Praezep. É a garota dos Cinco Picos. Aí está você! Sou uma garota! Pare! Pare! Aquela garota... Ela se importava muito com você. Quer saber, Shiryu? Devia me agradecer. Agora você e ela podem ficar juntos na morte. Máscara da morte. Eu nunca senti tanto ódio de alguém em toda a minha vida. Eu não terei por você nem um pingo de misericórdia. O quê? Não pode ser. Esse cosmo de Shiryu está mais poderoso do que o de um cavaleiro de ouro. Cada gota do meu sangue está fervendo agora. Você já enfureceu demais, o dragão. Vá em frente. Ataque-me com todo o cosmo que tiver. Nunca vai causar um golpe letal em mim. Pois uso a armadura de ouro. A mais poderosa do mundo. Aaaaaaah! Não. A minha armadura de câncer. Ela se removeu totalmente. É o poder dos cavaleiros de ouro. Foi corrompido pelo mal. Agora sua armadura. Rejeita você como cavaleiro de ouro. Mas, por mais desprezível que você seja, meu orgulho de guerreiro não me permite. Não vou ferir um inimigo indefeso. Agora, nós estamos... iguais. Vamos resolver isso apenas com o poder do cosmo. Máscara da Morte. Você me irritou pela última vez. Não ouso brincar comigo. Lutem. Ha! Tolhento. Acaba de perder a única chance que tinha de me deportar. Em um confronto de cosmos, meu poder do cavaleiro de ouro sempre vai ser. Talvez o meu cosmo ainda não supere o nível de um cavaleiro de bronze. Quem combate o mal, ela vai ser cosmo. Além do de um... cavaleiro de ouro. Mesmo por um só instante, pode acontecer. Quanto mais as ondas do inferno atingirem você, mais sua alma vai ser dilacerada e mandada para outro mundo. Ela será condenada a nunca mais voltar. Venha, Shiryu. Eu vou destruir sua alma. Não. Esse cosmo é nisso. Meu sangue de dragão serve com o desejo de matar você. Quem tocar na escama mais valiosa do deus dragão será morto. Cólera do dragão! Você não é digno de usar a armadura de ouro. Os frutos do treinamento Shiryu! Shiryu! Shum! Espere. Alguém está... falando diretamente com o meu cosmo. Essa voz... Essa voz... Mestre! Mestre Ancião! E a Shunhei? Ela está bem? Que bom! Obrigado, Mestre Ancião. Shiryu! Você não consegue me ver agora? Consigo. Recuperei a visão. Eu me lembro do Mestre Ancião dizendo... Sua fonte de vida é seu cosmo. Se o elevar ao limite, ele pode curá-lo de qualquer ferimento ou doença, milagrosamente. Que ótimo, Shiryu! A batalha contra a Máscara da Morte deve ter levado seu cosmo ao potencial máximo. Obrigado, Shun. Agora, vamos. Seiya, com certeza. Já está lutando na Casa de Leão. Tá!